Oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo Mas muito, muito pedido por vocês E eu estava tão ansiosa pra fazer Quanto vocês estavam esperando esse vídeo Que é o que tem no meu celular E se você gostou que eu trouxe esse vídeo aqui pro canal Já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui embaixo no canal Ativando o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E não perder nenhuma postagem que eu faço lá na comunidade do canal Então, vamos ao vídeo Vem, vem, vem Bom, gente, antes de eu começar a mostrar no meu celular Eu quero fazer um desabafo com vocês Que depois do meu vídeo que eu fiz De minha mãe dizer assim pra tudo Que a minha mãe me deu o meu iPhone Meu celular, meu iPhone, enfim, entenderam Muita gente vem me criticar e me julgar E muita gente não sabe por trás Do que as coisas acontecem Bom, eu demorei muito tempo pra ganhar O meu tão esperado e sonhado iPhone Porque eu, sério, gente Eu sei que existem 500 marcas boas Samsung é ótima, Motorola é ótima Tem várias que são ótimas Mas eu queria muito ter um iPhone E a minha mãe já havia me prometido esse celular há um tempo Ela havia falando que antes mesmo de eu ter canal Eu queria um iPhone, gente Porque tem gente que não tem canal Tem gente que não faz nada da vida E tem um iPhone, então Vocês que gostam de problematizar as coisas Entende? Mas, enfim, é um celular comum É um celular normal Só que realmente ele tem uma câmera muito boa Ele tem... Ele é muito bom em si E pra me ajudar com o canal Pra me ajudar com os vlogs Já saiu um vlog aqui no canal Se eu não me engano Depois que sair esse vídeo Eu vou ter saído o vlog Que eu fiz um vlog lá na pré-estreia de O'Grinch E, gente, eu gravei com esse celular E só pela câmera frontal Não só esse vlog Não, não só esse vídeo Eu já gravei aquele vídeo Mantendo sempre tudo na papelaria E da minha placa Eu já gravei com o celular E, sério, tá incrível a qualidade Incrível Esse telefone grava em 4K E a qualidade fica esplêndida Gente, nós não gravamos em 4K Porém, esse... No caso, o iPhone 8 Plus E o 7 também Ele faz... Ele dá pra gravar em 1080, né? Que é Full HD Em 60 frames Então, gente A imagem fica com um realismo bem maior A imagem fica maravilhosa E não... Sem perder a qualidade Sim, gente E é muito, muito Mas muito difícil de encontrar um telefone assim A Samsung, ela é muito boa Eu tinha o J7 J7 de 2016 Eu ganhei em outubro E, gente, sério Ele já tava começando a viciar a bateria Ele tava começando a não ficar... Travar Tava desligando sozinho É, ele tava desligando sozinho Deu problema nele Que ele trocou a minha senha sozinho Se ninguém ter trocado já duas vezes Ele já tava meio ruim Então eu tava precisando trocar de celular mesmo E a minha mãe aproveitou pra meio que realizar o meu sonho E me ajudar, gente Até porque eu trabalho... Eu me divirto Mas eu também trabalho com o YouTube Eu tenho... É um trabalho Mas é um divertimento pra mim É um trabalho que eu gosto muito É... E o Instagram também, gente Que eu... Que eu viro e mexo Eu fico postando sobre a minha vida lá Tenho stories todos os dias agora Porque com o meu Samsung Era muito difícil de gravar Porque eu ficava sem memória Minha bateria acabava muito rápido Ele ficava travando pra fazer bumerangue Etc, essas coisas E as fotos não ficavam com qualidade tão boa Agora, gente Se eu vou aqui... Tipo, vou na minha sala Eu fico tirando foto pra postar no Instagram pra vocês Todo dia tem uma foto nova É mentira? Não, não é mentira E assim, gente É... Eu sei que tem Motorola O Motorola é muito bom O LG também é muito bom Tem outros celulares que são... O S8, gente O S9 Sério São ótimos O S9 e o S8 É isso que eu ia falar agora Eles também tem o modo retrato Assim como o iPhone tem E a foto sai maravilhosa nesse modo retrato Foi um dos motivos da gente também Ter comprado o iPhone E o motivo da gente ter comprado o iPhone 8 Plus também Porque ele tem... Eu não vou mostrar pra você lá ainda Mas ele tem essa câmera aqui Sabe? É... Duas câmeras Enfim, gente Eu não tô fazendo esse IPM é chato Tô fazendo esse vídeo Porque vocês me pediram bastante Já acabou o desabafo Se quiser me criticar, me critica Mas sua opinião não vai contar de nada Um beijo pra todos Bom É... Como eu já disse Mas eu volto a repetir O meu celular Ele é o iPhone 8 Plus 74 GB Eu não vi necessidade de comprar os 256 GB Até porque sempre que eu gravo um vídeo Eu transfiro Ah, gente Eu esqueci também de falar uma coisa Como aqui em casa Eu já tinha o Apple TV Meu pai já tinha o iMac Ficava tudo mais fácil Ficava tudo mais fácil Pra eu sincronizar E passar os vídeos Os dados Essas coisas assim Porque se eu tivesse Samsung Ficaria mais difícil E mais demorado Porque com o cabo é mais demorado Aqui eu só enviei pelo AirDrop E pronto Já acabou Bom, enfim É... É por isso também Que eu comprei o iPhone Tem 64 GB E sempre que eu gravo um vídeo Meu pai edita Assim que ele acaba de editar E o por vídeo Eu já posso apagar Do meu armazenamento Então... Não ocupa muito espaço 64 GB é muita coisa Até porque cada vídeo gera 2 GB Mais ou menos Dependendo do tamanho do vídeo E uma dica, gente Muito legal É você fazer um cadastro No Google Fotos Que tudo que você tira Você manda pro Google Fotos E lá é infinito, gente Eu vou mostrar isso Lá no meu aplicativo Não tem... Ele não tem fim Lá você pode botar Quantas fotos E sobe vídeo também E não tem fim Sim, a gente colocou No caso A opção de não subir vídeo Mas enfim Ele pega Mas parece que não Cumpre espaço, sabe O Google Fotos Ele é muito bom Enfim Aí o meu iPhone, gente Ele é o gold É o dourado Mas vem aí a dúvida Todo mundo que olha o meu celular Fala Ah, é o rose gold É o rose gold E não, gente Ele não é Na verdade ele parece muito Ele tem... Na câmera tá aparecendo aí Produção meio rosa Bom, gente O meu celular Ele é... Ele é gold, né Que era pra ser dourado Mas eu acho que ele é mais puxado Pro rose gold Do que pro gold Olha, gente Tá vendo? As laterais dele São mais rosinhas Não é só o meu É todas as linhas de dourado Que a Apple Que a Apple produziu Que tá assim Meio rose Mas eu amei Porque eu queria mesmo Rose gold Só que Se você for ver no site Ou em lojas Você vai achar só o... O prata O dourado E o vermelho E o preto E o cinza espacial É o cinza espacial O cinza normal Esse dourado E o vermelho Só que eu tava conversando Com os vendedores E realmente O vermelho Você enjoa muito rápido Porque a cor é muito vibrante Acaba depois que você não se acostuma Agora o preto E o dourado O dourado E o cinza não Eu tava até em dúvida Se eu comprava o cinza Ou o dourado Mas eu preferi comprar o dourado Barra rosa Como vocês queiram chamar Deixa eu apagar Pra vocês não verem Minha tela de bloqueio ainda Aí, gente Eu queria que ele fosse branquinho assim Por isso que eu não peguei o preto Entendeu? E eu já tive um celular dourado E eu amei Mas enfim Os acessórios dele Os acessórios dele Né? A caixinha é normal Assim Aí vem isso daqui Falando Sobre o celular Né? Mas enfim Aí vem aqueles adesivos Da maçãzinha Que eu nunca vou usar Mas eu sempre vou guardar Vem a nota Eu uso o celular Eu uso o celular Usa onde? Nos meus HDs externos Ah, é Ele cola Enfim Aí vem a nota do meu celular Que não cabe eu mostrar Porque, né? Traz demais Bom, gente Aí o que vem aqui é o fone Só que eu uso muito Já tem umas duas semanas Que eu usei meu celular E todo dia eu tô com fone Porque eu assisto o vídeo Eu ouço música Enfim E é aquele grande problema Que é a entrada EP2 Não é isso? Não, essa aí é a entrada normal Mas ele vem com o adaptador É, ele vem com esse adaptador Aqui, ó Que vem atrás Mas eu ainda não precisei usar Porque eu usei esse fone mesmo Mas ele tá aqui, né? Eu vou guardar Pra um dia que eu precisar É... Mas tem aquela grande falação Que todo mundo tem que falar Mas eu até que já me acostumei Que não dá pra carregar E eu ouço a música ao mesmo tempo Eu achei que eu não fosse sentir falta Nesse quesito De ouvir música E escutar ao mesmo tempo Mas às vezes eu coloco No meu powerbank que eu tenho Que eu ganho de uma voz Esse aqui é o Johnny Corne Muito lindo, né? Muito obrigada a voz Se você tiver assistindo esse vídeo Amém Ele é muito útil Aí às vezes eu tô carregando E eu esqueço Que eu não posso ouvir música ali Enfim, é um problema Mas... Não é seguro, gente Carregar o celular é ouvir música É, não é seguro Não pode Mas eu queria muito Enfim Aí ele é, né? Um fone normal Tem, né? Dois negócios pra ouvir Ele tá um pouco embolado agora Mas enfim É um fone normal, gente Tem o meu carregador, gente Que, né? Ele é normal também Só muda a entrada dele Que é assim É igual a entrada do fone Enfim Isso é muito ruim Porque só o iPhone Que é diferente Não dá pra você dividir Com seus amigos Tipo, se você tiver esquecido Você carrega do... Entendeu? É, você vai ter que comprar Numa loja perto Onde você esteja Porque nenhum dos seus amigos Se não tiver iPhone Vai ter o carregador pra você Enfim É... Tem também essa capinha Que eu comprei no desafio Que ela é de três camadas Olha, gente Ela é essa capa de silicone E aqui Ela é transparente normal Entre as camadas Ela protege bastante Ela é muito linda Bom E eu também tenho Essas capas maravilhosas Que chegaram pra mim Hoje da BFF Case Ela só está Falando pra gravar O vídeo do meu celular Pra vocês A BFF Case A BFF Case Me mandou É... No caso Cinco capinhas Seis capinhas E eu vou mostrar Todas elas pra vocês E eu tô apaixonada Das capinhas E depois eu mostro Para os aplicativos Que vocês estão Tão ansiosos Mas vamos às capinhas Bom Vieram em duas caixinhas Gente Vou mostrar a primeira caixinha Pra vocês Eles me mandaram Porque eles sabiam Que eu sou super fã De Riverdale Eles me mandaram Essa capinha aqui Do Pops Pra quem não sabe Pops é um restaurante Né? Onde acontece tudo Lá em Riverdale Onde eles comem Quase todos os episódios Enfim É o Pops Vou mostrar como fica No meu celular Pra vocês A capinha Ela é super boa Gente Chegou super rápido Eu acho que Uma semana Uma semana Eu acho que foi menos Uma semana Cinco dias Mais ou menos Ela já chegou Aqui na minha casa Mas isso é relativo Pode ter chegado Mais rápido Depende muito Da agência do correio Bom gente E assim ficou A capinha no meu celular Ficou maravilhosa Ela tem alguns milkshakes E o letreiro do Pops E sério Pra quem vê Riverdale Vai entender O quanto eu tô apaixonada Nessa capinha Ela ficou maravilhosa No meu celular Gente Essa capinha Um quesito muito bom dela Mas muito bom mesmo É que ela cobre muito bem o celular Então sério Todas as birolinhas Elas estão bem Bem cobertas Tanto aqui atrás Quanto aqui Elas estão bem cobertas E protegem bastante o celular Uma coisa que você não falou É que você também colocou Uma película gelatinosa Sim gente Eu coloquei uma película Que ela é flexível Ela não é igual Aquela de vidro Que ela tem mais facilidade Em quebrar A que eu coloquei Ela é flexível O cara até fez assim Na hora O cara não A moça Quando colocou pra mim Ela mandou arranhar a película dela Ela passou chave na película Sério Não arranha Mas é claro Que o celular não vai ficar inquebrável Por causa da película Mas é uma das películas Que mais protege E pelo preço né gente Isso aqui tudo é um furto Quando você compra o celular assim Mas dê me livre Você tá achando que eu tenho dinheiro Tenho nada Bom Eu ganhei também Da BFF Case Essa capa Que eu vou dividir com a minha amiga Ana Ela tá super apaixonada Inclusive ela quase me matou Pra eu gravar esse de hoje Pra amanhã eu já dar a capinha pra ela Entende? Essa aqui é a minha É a lourinha Ela também é de Riverdale É das serpentes E eu tô apaixonada Dessa capinha Se a gente faz uma ideia Sério E essa daqui é a da Ana O da Ana é o 7 Plus Então é a mesma capinha Literalmente a mesma Tá vendo gente Como é que fica? Gente a capinha ficou assim No meu celular Ficou maravilhosa Minha bonequinha tá muito linda Com esse casaco dos serpentes Eu super recomendo Essa série pra vocês Tá gente E outra coisa É Ela junta a gente Formando pazinho A minha e a da Ana A Ana tá super ansiosa Pra usar Eu esqueci de falar pra vocês Mas a minha que a Ana Tem uma frase Que é A vida diz que você é minha Melhor amiga Mas meu coração diz que você é minha irmã Essa capinha Essa frase é muito fofa E quando você vai lá No site da BFF Case Você que pode escolher É muito legal isso Bom Também tem essa daqui Que eu vou fazer Pazinho com a Mariane Gente Que é toda lisa Tem sua cacheada Eu vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Vou colocar aqui no meu celular Pra vocês verem como ficam Essa capinha Ela tá fazendo Como é que se fala? Tá fazendo Casadinha assim Com a minha amiga Mariane Almeida Que vocês já conhecem Quando junto as duas Fica parzinho Tanto eu quanto a Mariane Almeida A gente vai postar muita foto Usando essa capinha Sério Aí embaixo tem os nossos nomes E a frase é Toda lisa tem sua cacheada Bem na nossa cara Gente Fala a verdade Tem como não amar isso? Então se você chegar No site da sua BFF Se você chegar No site do seu namorado Tem também De namorado Se você quiser usar Com ela Do seu pai Você vai lá No site da BFF Case Que vai estar aqui Vai estar o link Aqui na descrição Pra vocês darem Uma olhadinha na loja E se vocês quiserem Usar sozinha também Tá bom gente? Porque eu tô usando A minha do Pops E a minha próxima Que eu vou mostrar De flamingo também Pra usar sozinha Olha gente Ela é muito linda E combina super Com meu celular Porque como eu disse Pra vocês Meu celular Ele é um dourado Rose gold Combina com Com esses flamingos Rosinhas Eu estou apaixonada E quero colocar Logo no celular Que minha pai não deixou Eu colocar Enquanto eu não gravasse o vídeo Olha gente Então eu vou colocar Pra vocês verem Ficou assim gente Essa capinha Tanto quanto as outras Ela protege muito Mas muito bem E é muito bonito É uma gracinha Bom gente Então foi essas capinhas Eu acho que tudo a gente Super bem São super bonitas Então pra você Que quer presentear Sua melhor amiga Sua namorada Ou que você quer usar Sozinha mesmo Vai aqui no link Que vai estar aqui Na descrição do vídeo E também Segue o Instagram deles Que vai estar aparecendo aqui Pra você estar Por dentro das novidades Que se eu não me engano Essa capinha aqui Do Pops É uma novidade deles E eu achei ela super linda Eles me mandaram de surpresa Eu nem sabia Que essa capinha ia chegar E eles adivinharam Que minha série favorita É Riverdale Bom gente Lembrando BFF Cases Não se esquece Eles tem site E Instagram Ok? Agora vamos Para os meus Appes Bom gente Então eu vou começar Aqui né Pera Bom gente Como vocês estão vendo Eu organizo meu celular Por pastas Que é Preto, azul, amarelo, vermelho Essa parte aqui Que eu não sei organizar Eu coloco arco-íris Que tem várias cores Branco, cinza, laranja O verde e o roxo Aí eu vou começar A postar pra vocês O meu plano de fundo É esse Que eu peguei no Pinterest Né E esse aqui É uma aba Que o próprio iPhone Faz pra você Que ele te organiza Aí tem eventos Né Hoje é dia 7 Mas o próximo dia Que eu tenho um evento É dia 11 Que é o chá de bebê Dos meus irmãos Né Dos Gems Que vai sair Vlog no canal Pra vocês Tem as sugestões Da série de aplicativos Que eu mais uso Que é o Instagram O elógio Ajustice e o fóssil Por que que é isso gente? Porque eu tava gravando Pelo vídeo pra vocês Eu acabei de ver Que eu tava gravando É por isso que tava Como mais usado Mas enfim Aí tá o tempo Né Que tá falando Que é 26 graus Enfim Coisas Vamos lá Começar pelos aplicativos Meus aplicativos Que eu deixo aqui embaixo Nessa barrinha É o telefone Mensagens WhatsApp E o FaceTime Não tem necessidade De abrir nenhum Desde que todo mundo Conhece Não tem necessidade De abrir Bom Aqui nessa pasta Dos aplicativos pretos Tem o relógio Que eu deixo os alarmes Esse negócio de horas de dormir Que é muito legal O cronômetro E o time O alarme Deixa eu explicar pra vocês Acorda preguiçosa Está achando que a vida é um morango E levanta antes que eu poste vocês da cama É porque quando a Maria veio pra cá Vocês meio que a gente tinha que acordar cedo Só que eu vou que a gente não acordar cedo Na verdade a gente acordou Mas a gente voltou a dormir Somos 10 Bom Aí o próximo daquele aplicativo Que todo mundo conhece Que é a Netflix Eu sou apaixonada Só que tá saindo a internet Com o que eu coloquei no modo avião Pra não ficar recebendo notificação E eu recomendo muito Vocês assistirem Riverdale Sabe Vocês perceberam né Que eu nem gosto De Riverdale Eu amo Riverdale Então eu recomendo vocês assistirem Tem o meu Photoshop Express Que meu pai que me indicou Ele é muito bom pra editar foto Eu sempre tô editando foto aqui Ó gente Inclusive eu saí Eu Ó Vou mostrar pra vocês Por exemplo Você vai aqui e pega uma foto Aí você pode editar com vários filtros Que tem aqui já prontos Sabe Aí você pode decidir o quanto você quer do filtro O quanto você não quer No caso não quer filtro Aí você só volta assim Aí você quer recortar Você quer ajustar com o traje real Sombra, temperatura, cinturação Aqui você Agita Aí você quer reparar Tipo quer tirar as manchas Aí você Vai em algum lugar Tipo a gente tá com uma mancha aqui Aí você vai lá e tira Entende isso Aí aqui nos olhos É pra contar com o olho vermelho Você tirar E aqui é pra você Colocar tipo Que um sticker Na sua foto Tá vendo Assim Bom Aqui tem o meu controle Da Apple TV Tá aparecendo que é sem conexão Porque né Eu coloquei no modo avião Então ele não vai aparecer Mas eu uso na Apple TV Aqui no meu quarto Tem o gravador de voz Que eu nem uso direito Porque eu não preciso Tem isso aqui que é o TV Que é como se fosse o Apple TV No seu celular É bem legal Mas eu quase não uso É a bússola né A gente todo mundo sabe Que é uma bússola Mas aqui Enfim Aqui tem o Watch Que é pra quem usa o Apple Watch Tem o Wallet Que é um aplicativo de pastas Que eu nem sei usar isso aqui Que é pra você separar As pastas Ignora o pessoal da minha rua Gente Que tá gritando Mas ok Tem a medida Que você Aqui ó Tá vendo Aqui tá mostrando o meu dedão Aí você faz assim ó Move E ele mede pra você Entendeu Só que eu Enfim Eu não sei usar isso Aí tem a bolsa Que ele monta meio que um gráfico Pra você Sobre valores Eu não uso né Mas pra adulto Vamos lá Pra pastinha azul Eu tenho meu Facebook Só que eu nem uso mais Porque o Facebook Virou uma coisa chata Só postam política E etc Essas coisas assim É o meu Facebook pessoal E a página Eu nem uso tanto Nenhum dos dois Mas enfim Ele tá lá né Existindo Tem o meu iMovie Que já vem no celular Vem todos os iPhones Aí é pra editar vídeo O último vídeo Que eu fiz aqui Foi pra mostrar Da minha mãe Tem o tempo Que é pra você ver O tempo né Enfim Tem a App Store Tem o Safari Tem o FaceTune Que eu também uso Pra editar foto Olha gente Você chega aqui Pega uma foto Dessa galeria Vou pegar essa foto Da Mel Aí você pode Editar Aí você pode retocar Pode Coisar o fundo Tudo de novo Pode acrescentar Arco-íris Olha eu adoro Apresentar arco-íris Nas minhas fotos Tá vendo Aí você pode decidir A intensidade De como você quer Arco-íris Enfim Tem o Mensage Que é como se fosse O compilado Do Facebook Que é meio que Uma aba de mensagens Do Facebook Que você tem que baixar A parte Mas como eu já falei Eu não uso tanto Mas vai que um dia Eu preciso né Tá aqui Tem o meu e-mail Que é o e-mail aqui Do canal Que é pra contato De parceria Pra receber notificações Essas coisas Tem o Clips Que é pra Make a move Só que é com o Clips E como eu tô com o mal do avião Não vai aparecer Enfim É pra você criar Clips Aí tem o Knot Que eu não faço a mini ideia Que eu nunca nem abri esse aplicativo Tem o Arquivos Que é coisas em pastas Tem o GarageBand Músicas Que eu só baixei uma Porque baixar música no iPhone É muito difícil e ruim E tem a Apple Store No amarelinho Eu tenho o Paper Que é um jogo Daqui a pouco eu mostro pra vocês O Notas Esse 99Tax Que eu uso pra pedir carro Tipo assim Quando eu preciso sair De algum lugar Esse jogo Basicamente Ele funciona assim Você tem que Conseguir o maior lugar No ranking Tá vendo Que eu tô Em segundo lugar agora Você tem que conseguir O maior lugar no ranking E sair comendo as pessoas E fazer com que elas não te comam Entendeu Basicamente é isso Aí tem o nosso Que todo mundo conhece Tem o 99Tax Que não vai abrir Porque tá sem internet E você tem que pedir O seu taxi Aqui na pasta vermelha Tem o Pinterest Que eu uso pra me inspirar Com fotos Essas coisas assim Não vai abrir Porque eu tô Com internet Tem o Stop Que é um jogo incrível Que eu já Falei pra vocês lá Tem muito fã Que me desafiou Mas aí Agora não vai carregar Tem muito fã Que me desafiou E eu tô jogando Com todo mundo aos poucos Tá gente Eu já divulguei lá No meu Instagram E se você tem o Stop Joga lá comigo Que eu jogo com todo mundo Tem o YouTube Studio O YouTube Studio O YouTube Studio Que eu uso pra Ver os analytics Que é pra ver Se vocês estão gostando Do vídeo Eu uso pra ver As ferramentas de comentários Essas coisas Ó É assim Ele abre Só que tá sem conexão E tem o YouTube Né gente Só que não vai abrir Que também tem essa conexão Mas vocês conhecem O YouTube Já que vocês estão aqui E a Paz Tarquiz É um aplicativo de música Já do Já do iPhone Tem o Google Fotos Que é aquilo que eu falei Pra vocês Que meu pai falou no caso São fotos Que tipo Mesmo que Sei lá Vou ter desativado Não sei Que apareceu aqui Aí vem fotos Que tipo Mesmo que você apague Na sua galeria Você pode guardar aqui E não ocupa muito lugar Aqui tem o meu Fotos Né Que é a foto da minha galeria normal Vamos voltar Vamos voltar a falar do Google Fotos Você não falou tudo O Google Fotos Você pode subir as fotos É igual o iCloud Pra quem tem Ah Ele tem pastas apagadas Pra quem tem Pra quem tem iPhone Gente Tem o iCloud O iCloud É como se fosse um backup Todas as fotos Que você tira Arquivos Entre outras coisas Vai pra nuvem O Google Fotos Ele trabalha também Com o mesmo sistema de nuvem Né Ele trabalha com o mesmo sistema de nuvem Porém Ele Ele é um aplicativo Que é pra foto Toda foto que você tira Gente Vai Se você tiver o Google Fotos Vai pro Google Fotos E fica na nuvem do Google E mesmo você apagando a sua galeria Ele continua o Google Fotos Sem gastar muito espaço Gente E é gratuito E não tem limite pra foto Então É muito bom Uma dica pra vocês Tá bom Bom Aí tem o Fotos Né Que é foto normal Tem o Instagram Que se você não me segue Me segue Se você não me segue ainda Me segue lá Vai tá aparecendo aqui Tem o Mapas Que é pra Né Pra você ver Que se basear Como se fosse Um Google Maps Aqui o Mapas Do iPhone Tem o Contatos Tem o Lembretes Que eu nem uso daqui Mas enfim Indo na pasta branca Eu tenho o Story Art Que foi a Tia Jaque Da Família Almeida Que me indicou Que aí você faz Mais montagens E ela fica Retangular Certinho Pra caber nos stories Tem o calendário Né Normal Não tem nada pra fazer Só dia 11 Mesmo Aí é que eu tenho Saúde Que Sério Se vocês souberem Me respondam Como é que eles sabem Que eu dei 128 passos Hoje Se na escola Não fico com meu celular Hein Me digam Me digam Eu quero muito saber Juro Aí enfim Saúde vai falando Só fecha médica Essas coisas assim Sabe Aqui no Simza É câmera Olha A câmera aqui Tá vendo Minha mão O retrato Tão famoso O retrato Aí A diferença do iPhone 8 Pro 7 Pro 8 Que o iPhone 8 Tem luz de estúdio Tem luz de contorno Tem luz de palco Que ó Você tira foto E o resto Fica tudo preto Tá vendo Pô Não pegou Pera Enfim Não tá pegando agora E tem o Que é pra deixar Em preto e branco Aí tem o Posição quadrada Panorama Que é pra você Tirar foto de tudo Aí tem Retrato Foto Vídeo Câmera lenta Enfim Tem aquelas coisas normais Tem o ajuste Que é pra você fazer Ajustes em qualquer coisa Que você queira Aqui a calculadora Eu nem Apaguei De uma vez que eu usei Enfim Você faz contas E é isso Bom Aqui tem a pasta laranja Que nenhum desses Foi baixado Tudo veio aqui E tenho dicas Que eu não uso No iPhone Tenho amigos Que é pra você Meus amigos tão perto Tenho livros Que é pra você Livro digital Tenho pages Que não faz a minha ideia iTunes O iTunes Zoo E o Casa Que é pra você Saber quanto é em casa O iTunes você pode Baixar músicas Pelo iTunes Não Mas é o iTunes Zoo É Esse eu nunca utilizei É Eu também nunca utilizei Aí tem o Gated Band Que eu uso Às vezes pra brincar Mesmo Como jogo Olha Tá vendo Aí também tem A pasta verde Que é o Numbers Que ele também faz Meio que um gráfico Pra você E o Buscar Tipo assim Você O iPhone de alguém Sabe que foi roubado Você pode ver aqui Aí o seu iPhone Foi roubado Aí você ativa Em Tipo no seu computador Tipo no seu computador Tipo no meu pai IMac É o ativo Pra ver onde ele tá E o roxinho É o podcast Que tem a página podcast Podcasts E o iTunes Store Eu queria muito mostrar pra vocês A minha foto De bloqueio Mas não sei se vai dar É Se você bloquear Ele vai parar de gravar A tela do iPhone Exatamente Mas eu vou mostrar Por aí mesmo Então eu vou parar de gravar Essa é a minha tela De bloqueio Sou eu E se você não viu essa foto Porque provavelmente Você não me segue no Instagram Então vai lá me seguir Eu tô apaixonada Dessa foto E vai lá Se curte Tá bom gente Bom gente Esse foi o vídeo Vocês estavam tão curiosos E eu trouxe aqui pra vocês Pra vocês saberem mais um pouquinho De mim Da minha vida Tendo meu celular Eu não tenho muitos aplicativos ainda Até porque o meu celular Ele é meio recente Mas conforme eu for usando ele Eu vou ter mais aplicativos E eu mostro pra vocês Se vocês quiserem Lá pro meio do ano De 2019 Ou pro início de 2019 Pra vocês verem até quando eu mudei Nesse curto período de tempo E bom Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe bastante like Se inscreva aqui embaixo No canal Ative o sininho Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E não perder nenhuma postagem Que eu faço lá No meu celular Não se esquece De me seguir no meu Instagram E de seguir O Instagram da BFF Case E ir lá Na descrição do vídeo E entrar no link Pra vocês verem A capinha maravilhosa Que eles têm Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau